Hoje nós vamos fazer a nossa primeira ação, que é perceber o caminho que o alimento percorre até chegar às nossas mesas. As crianças perceberam hoje como se planta uma couve, como se colhe, como que cuida da terra. E assim que nós chegarmos na escola, nós iremos comer essas folhosas que foram compradas aqui hoje. Tem animais, tem pás de caixão, tem horta, tem carinha. Tchau, tchau.